E amanhã a tocha continua no estado de Goiás. Primeiro ela vai passar por Itaberaí e segue depois para a histórica cidade de Goiás. Herdeira da mineração, a cidade de Goiás foi a primeira capital do estado. As construções barroco-coloniais são registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no Centro-Oeste. Quem chega a Goiás não demora a entender o motivo do título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial, que completa 15 anos esse ano. A comemoração também vai ser internacional. A cidade é um dos municípios goianos que vão receber a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. E quem for acompanhar a passagem da tocha olímpica pela cidade ainda vai ter muito o que conferir. Goiás também é muito conhecida pela gastronomia. E o lugar para quem quer provar as delícias da cidade é o mercado municipal, que está sendo restaurado com recursos do Parque Cidades Históricas. Eu vim aqui provar o bolinho de arroz. Dizem que o da Dona Inês é o mais famoso. Posso provar, Dona Inês? Posso provar, Dona Inês? Então vamos lá! É doce, Dona Inês? Eu achava que era salgado. Não, ele é toda a vida de doce. Então, os 40 anos que eu vim, tudo de doce, sabe? Sempre aqui no mercado municipal? Sempre aqui no mercado municipal. E essa restauração do mercado, o que a senhora está achando? Aí eu achei muito, foi muito importante para a cidade de Goiás, né? Porque eu estava precisando muito dessa restauração aqui. Estava tudo estragado, o negócio achava tudo reformado, né? Tudo bem, né? Mas é na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as Mulheres Coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. O resultado das oficinas vai poder ser conferido na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás. As Mulheres Coralinas ganharam uma sala no mercado municipal para abrir uma loja e vender os produtos. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Eu nunca pensei de ser uma... no começo era paneleira, agora é artesã, né? Eu nunca pensei que eu ia alcançar um patamar que eu estou hoje. Eu nunca pensei que eu ia alcançar um patamar que eu estou hoje. Eu nunca pensei que eu ia alcançar um patamar que eu estou hoje. Eu nunca pensei 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 que eu estou hoje. Legenda por Sônia Ruberti